E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e vamos explorar um mundo super colorido de Critter Cove. Pra quem não conhece, nesse jogo, somos responsáveis por reviver uma cidade cheia de criaturas fofas e explorar um arquipélago vasto e cheio de aventuras. E o jogo está disponível para PC via Steam, em acesso antecipado o famoso Irlexens. Eu sou o André, e se você gosta do canal, gosta do conteúdo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal se você não for inscrito, e fique com a gente o máximo que você puder. Isso ajuda demais. Novo jogo? Nosso querido loading? O carregamento leva um tempo, mas sua paciência será recompensada. Será? Tomara, né? É. Até que não foi tão demorado, não. É, não foi, não. Tá, aqui a gente pode montar aqui o nosso boneco, né? A gente pode colocar carinhas de criaturas nele aqui, olha aí. Ai, a gente pode ser um pato, velho. A gente vai ser um leão. A gente vai ser um leão, mano. É isso aí. Tá, e aqui a gente pode mudar os olhos, né? O formato dos olhos aqui. Podemos mudar o cabelo do leão. Agora nosso leão tem cabelo. Ah, legal. Tá, vamos deixar nosso cabelo aqui, nosso cabelo bem pra frente aqui da hora. Também podemos colocar um chifre no nosso bichinho aqui. Mas eu vou deixar ele sem chifre. Vou deixar ele sem chifre. E o que mais? O corpo. Podemos mudar o corpo. Podemos colocar ele masculino e feminino. Ou também podemos mudar aqui. Formato aqui também. O corpo do bichinho aqui. Acho que podemos colocar umas tatuagens aí, né? A mãozinha. A mãozinha. Mudar as... Eu acho que é luva, né? O sapatinho. Ah, vamos deixar assim mesmo. E o formato do corpo. A altura. O que mais temos aqui. Eu não sei o que que é isso. É tatuagem. Mas tá parecendo que é uma asa, né? Mas vou deixar assim mesmo. Redefinir. Trocar roupa. Aprovar. É isso aí. Vamos colocar o nome dele de... Uai. So. É nóis. Ele. Ele. É isso aí. Aprovar. Ele já tem esse gênero em nada a ver, né? Não sei pra que eles colocam isso aqui. Deixa o negócio em nada a ver, mano. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos chegando em algum lugar aí. Eita, nóis. Ó, chegamos na ilha aí. A ilha até bonitinha, ó. Eita, explodiu. Explodiu o bargo. O bargo tá dando... Tá dando uns bugs aí na tela. Ok. O que aconteceu? Certo, vou fazer isso. Diário do mapa. A partir do J, abrir o diário. O diário para acompanhar suas missões e saber mais sobre elas. A gente também pode apertar o M para ver o mapa. Usar o mapa para encontrar locais das missões e pontos importantes. E o O. Caso não consiga ver o mapa, abra o mapa. Pressione O. Para se libertar. Ok. Tá, vamos ver o mapa aqui. Olha, o mapa é grande do jogo. Que isso? Olha aí. Tô louco. Tá? O que a gente tem que ir nesse lugar aqui? Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Boas-vindas a Killer Gove. Falar com... Finório. Finório. Temos o Tab aqui. Aqui a gente tem o menu do personagem. Onde a gente pode usar as roupinhas dele aqui. Tem o nosso diário. Falar com... Finório. O âncora disse que Finório está aguardando na praça para falar comigo. Acho que é melhor eu ir lá conferir o que ele quer. Aqui temos as criaturas que eu acho que a gente vai conhecer. Porque essa daqui é a parte de criação do jogo. A gente não tem nada para fazer aqui ainda. E isso aqui deve ser colecionável, né? Então vamos lá conversar com o Finório. O jogo tá bonito, cara. E lembrando que ele está em acesso antecipado. Então eu acho que ele tem muita coisa para melhorar ainda, né? Aqui o Finório. Fala aí, parça. Eu acho que tem jeito de tirar a voz dos personagens aí, né? Eles falando aí que eu acho que tá bem chato isso, né? Eu vou mostrar aqui onde que a gente tira isso. Recebemos mais... Recebemos mais uma missão para a gente poder fazer. Ok. Podemos vir aqui nas opções e aqui tem aqui, ó. E na voz aqui, isso aqui, ó. Desativar a voz dos readers. Tá. Vamos ver se fica legal sem a voz deles, né? As vozes... Não, não tá legal. Vamos vir aqui para onde que eu tenho que ir agora. Colocar a escritura em casa, na casa abandonada, para ficar com ela. A gente vai ter uma casa, sim. Colocamos. Agora nós temos uma casa. Colete e coloque os recursos necessários na caixa de doação. Doar. Encontrei lugar... Encontrei o lugar perfeito para ser o meu novo lar. Mas preciso... Mas vai precisar de umas melhorias antes que eu possa me mudar. Vou precisar colocar alguns recursos na caixa que está na frente da casa para concluir a reforma. Ah, então a gente tem que ir atrás do que que é aqui? Pedra e madeira. Vamos atrás aqui de pedra e madeira. Vamos ver aqui de onde que a gente vai conseguir isso. Deixa eu apertar o M. Acho que a gente tem que ir. Eu estou aqui. Podemos ir aqui ou aqui, né? Tanto faz. Eu acho que por trás da casa aqui... É... Mais fácil da gente conseguir isso. Mais rápido, né? Aqui, ó. Nesse lugar aqui. Onde que é que é o tanto de pedra aqui? Vou pegar pedra... Madeira... Eita, nós. A gente vai ter uma casa. Essa madeira aqui, eu acho que a gente precisa de um... De um machado. Vou pegar um tanto aqui. Que eu acho que é oito, né? Que mostrou lá. Deixa eu ver se já... Já dá para a gente... Ih, tem um monte aqui, ó. Qual é, meu amigo? Tudo bem com você? Do 100%? Já está bom, já. Vamos lá ver? Vamos lá colocar lá. Para a gente já poder mudar para a nossa casa. Nossa nova casa, mano. Vamos lá. Não precisa de machado. A gente vai ter que construir um machado, né? Vem aqui. Oito. Então, tem que pegar do ar. Vou pegar aqui a madeira. Precisou de mais uma, cara. Precisou de mais uma? Eu achei que eu tinha as oito. Vem de eu olhar, né? Preciso de machado para quebrar isso daí. Se eu tivesse olhado, a gente não ia ter mais esse problema. Eu teria que ir lá de novo. Mas eu vou. Não tem problemas. A gente já cai aqui embaixo, aqui, ó. Eu pego ele aqui, ó. E sai vazado. Só que eu não vou poder voltar por aqui, né? Eu acho que tem uma escada aqui, ó. Aqui, ó. A escada aqui, ó. Aquela escada que a gente vai. Pô, a cidadezinha aí está até bonitinha, né? Não está? Cadê a nossa casa? Agora eu estou perdido é da nossa casa, né? É por aqui. É aqui, nossa casa aqui. Esse lugar aqui. Bora. Ah, mas seria mais interessante se a gente fizesse, né? Mas é ok. Reforma minha casa concluída. Falar com o Filnário. Eu vou entrar dentro da minha casa, não estou nem? E é minha agora? Não estou nem aí, mano. É minha. Temos uma cama com alguns baús aqui para a gente guardar as coisas, com certeza. E só... Nossa casa é até bonita, velho. Só dá uma reformada de colocar algumas coisinhas aqui, ó. Nossa casa não é nada feia, mano. Está bonitona. Vamos conversar com o maluco aqui. Vem cá, doido. Ah, melhorou. Tirou aquele... Melhorou para caramba. Bofunfa. Não chama a nossa casa de Bofunfa, não. Nossa casa é maravilhosa, cara. Como assim, velho? Está me tirando? Eu quero ver sua casa. Deve ser um... Um cafofo. De feia. Bofunfa. Está falando aí da minha casa, aí. É um Bofunfa. Ali é uma cadeira para a gente. Sabe por que você me deu uma cadeira? Eu vou te perdoar. De ter chamado a minha casa de Bofunfa. Coloque dentro da sua casa, óbvio. Será que eu perguntei isso mesmo? Não é possível, cara. Vamos lá, então. Como assim, velho? Não. Obrigado pelo... Mais uma missão a gente ganhou. Minha casa... Ah, ele já está chamando a nossa casa de casa, ó. Ele escutou. Eu fiquei bravo para ele. Aperte o I para abrir e pressione o inventário. Selecionar o item que deseja se posicionar. Para entrar no modo, pressione, decoração. Selecione o local e pressione o item. Segure E para coletar objetos posicionados. E o Q para direcionar objetos em uma superfície. Ok? Vamos lá colocar. Colocar a cadeira dentro da sua casa. Nossa casa já vai começar a ficar super decorada daqui a pouco, né? Bom, a cadeira não vai... A cadeira não vai dar muito certo, não, cara. A gente vai colocar essa... Essa cadeira, mano. Vou pressionar o Shift e eu posso girar ela. Vamos colocar ela aqui do lado, aqui, ó. A gente pode sentar perto da luz aqui, né? Prontinho. Eu posso sentar na cadeira? Não, não posso. Então não adianta outra cadeira, né? Se eu não posso sentar nela. Falar com Phil Norio. Quero falar com ele, não. Ele chamou minha casa de... Nem lembro o nome, mano. Tirando minha casa, hein, mano. E aí, mano? O cara fica falando mal da casa da gente. Eu vou dar moral para o cara, mano? Não, não dá, né? A gente vai ter que encontrar um robô agora, hein, cara. Vamos lá. Vamos encontrar esse robô. Eu não gostei de você, não, cara. Você só falou mal da minha casa. Eu fiquei... Ah, a gente vai ter que colocar óleo. Uma lata de óleo. A gente vai ter que colocar óleo no... No robô que a gente encontrar aqui. A nossa... Encontre... Encontrar... E se apresentar a... Pirraça. Vamos ver onde que esse maluco tá. Pirraça tá aqui. Primeiro a gente tem que... Encontrar e se apresentar a pirraça. Primeiro a gente tem... Opa, uma pá? A gente... Ah, não. Preciso de uma pá. Vamos encontrar aqui agora. Aqui mostra, ó. Um ponto aqui no que a gente tem aqui, ó. Não sei se a gente tem que descer lá. Acho que tem que descer, hein. Descer, mas a gente vai descer por aqui, ó. Eu acho que... Vamos ver. Tem um sinal aqui. Talvez ele tá por aqui, hein. Não estou em casa. Pirraça. Ah, esse aqui que é o pirraça, ó. Vamos ver se é esse. Pirraça. Ah, tá. A gente tem... Mas a gente tem que trazer o robô primeiro, né? A gente tem que trazer o robô primeiro. Vamos lá. Vamos atrás do robô. Mas também já sabemos. Já sabemos quem que é o pirraça, né? Vamos atrás dele, lá. Vamos atrás do robô dele. Vamos entregar para o pirraça. Pirracento. O pirracento. Ó, tem uns negócios aqui. Será que a gente vai poder criar bichinhos? Plantação. Olha lá o robô. Esse é o robô? Eu acho que é ele mesmo. Utilizar a lata de óleo. Ai, meu Deus. Agora a gente consertou o robô aqui, cara. Vai ficar tudo certo. Modo feliz ativado. Eu chamo o Aissô. A gente vai ter que coletar recursos. Ah, ele ficou até bonitinho. A gente passou o óleo. Agora que eu fui ver, tava prestando atenção na leitura ali. E agora que eu fui ver que ele ficou... Depois que a gente passou o óleo nele, ele ficou atipado. Olha lá. Pegamos mais duas missões, cara. Tá. Noções básicas de criação. Pressione cá e pressione a barra superior e pressione o menu para criação. Selecione o item que deseja criar na lista de projetos disponíveis. Reúne a quantidade correta de recursos. Criar. Criar uma chave inglesa. Ah, tá. A gente apareceu... Chave inglesa... A gente recebeu a receita. Mas primeiro eu vou... Vamos pegar essas coisas aqui tudo, mano. Deixa eu ver aqui as missões que a gente tem. Tem várias agora, né? Conhecer Samuka. Fazer a chave inglesa. Vamos fazer a chave inglesa primeiro? Deixa eu ver se a gente consegue... Não quero papo com você, não, parceiro. Tô fazendo... Tô trabalhando. Tô trabalhando aqui, mano. Sai fora. Vou trabalhar aqui, mano. O cara é querendo papo comigo aí, mano. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer a chave inglesa. Deixa eu ver o que precisa para fazer essa chave inglesa. Chave inglesa. Ó, já dá para fazer. Fizemos. Vou ter que lá conversar, porque ele está lá atrás de mim, mano. Nós fizemos a chave inglesa. Falar com o cobre-elson. Fale com o cobre. O que você quer comigo, velho? Nossa, o negócio aqui é reformar a vila, né? A vila deve estar meio bagunçada. A gente vem cá para reformar ela. Agora a gente vai conversar com o cobre-elson. Cadê o cobre-elson? Acho que ele está... Nossa, olha o tanto de coisa que a gente tem aqui, velho. Nem sei cadê o cobre-elson. O cobre-elson está lá na praça. O bom que aparece é fotinho. Aparece o fotinho aqui dos... Dos personagens. Olha o outro andando aqui no mapa aqui, ó. Vamos conversar com o cobre-elson. De vez em quando também a gente pode pegar as coisinhas aí, né, mano? No chão aí. Vai ficando aqui o cobre-elson. O que é isso aqui? Tem um monte de lixo aqui. Ó. Agora a gente pode coletar as coisas, ó. Metal. Ah, eu também tenho energia. De vez em quando vou ter que dormir. E aí, cobre-elson? Modo saudação ativado. Ai, tá certo. Modo pergunta ativado. Ele me deu mais um modelo ali. Modo aviso ativado. Ele falou sim pra gente não atacar os cidadãos aí. Os cidadãos... Os cidadãos... Da cidade aí com as nossas ferramentas. Acerto. Não vou fazer isso, não. Recebemos mais um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Machado... Ó, agora a gente vai ter o machado, não. Deixa eu já até fazer o meu machado aqui. Machado simples. Piar. Pode vim cá agora. Destruir as barricadas de madeira em frente à oficina. Com o machado. Vamos pegar o machado aqui. Ó, tá interessante o jogo, hein? Tirando aquele... Aquele... No começo ali, né? O gênero ali, cara. Sai fora com isso aí, mano. O povo não tem o que fazer. Vai arrumar um serviço. Vamos ver isso aqui. A gente... Ó, eu posso pegar os pneus aqui. Pegar os pneus tudinho aqui, mano. A gente vai construir uma oficina, né? Já ficou um negócio aqui na frente. Saiu. Falar com... Cobrielson. Eu podia... Pode limpar isso daqui também, ó. Conversar com o Cobrielson. Modo explicação ativado. As oficinas servem para reformar as estruturas da cidade. Reformar, arrumar, né? Modo solicitação. Onde posso encontrar recursos? Onde pediu para a gente coletar madeira, pedra? É... É coletar algo que está no chão aí, meu filho. Né? É isso aí, hein? Deu para a gente reparar a oficina. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa para reparar ela. É... Vamos doar. Tudo que tem para doar aqui. Doar isso aqui. E está faltando madeira. Madeira a gente tem mais um. Vamos pegar o resto aqui. Madeira aqui. A gente pode pegar essa caixa agora, né? Eu acho. Olha lá. Aquilo não era madeira, não? Estou cheio de madeira aqui, ó. Ah, você... Ah, não, 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 não. Vem conversar comigo, não. Estou trabalhando. Espera aí, pô. Conversar não. Sai fora. Vai arrumar um serviço aí. Vai trabalhar. Não vem me encher as paciências, não. Estou trabalhando aqui. Ah, ele já troca. Quando a gente chega perto aqui da... Quando a gente chega perto das coisinhas aqui, ó. Ele troca. Ele troca a ferramenta que ele precisa aqui. Para a gente poder... Cortar as coisas aqui. Não precisa de ficar trocando, não. É automático. Vamos lá colocar madeira. Não, 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 não. Vai, vai. Sai da minha... Vai arrumar um serviço. Não vem me... E torraspa assim, assim, não. Precisa mais de dois. Colocar ali. Precisa mais de... Não, não, não. Não quer papo, não. Vai para lá. Não peguei madeira ali, não. Peguei. Não sei não. Também eu já estou limpando tudo aqui. E duas madeiras. Agora já dá, hein. Lata. Lata. Ó, chegamos a receita lata. Ali a gente precisa de pá. Pá, eu não tenho ainda. Deixa eu pegar aqui. Ok. Faltaram mais ainda? Eu achei que eu tinha pego. Acho que essa menininha está atrás aí. Está pegando a nossa madeira, ó. Está pegando a nossa madeira, mano. Com certeza. Energia acabou, mano. Nossa. Energia acabou, cara. Colocar a madeira aqui. Adoro. Prontinho, completo. Consertamos a oficina agora. Aí sim, hein? Não, quero papo com você, não. Ah, ele que vai consertar. Ah, enquanto ele tá consertando, eu vou conversar com esse guri aqui. Pirraça. Esse é pirracento mesmo, hein? Eu não queria falar com você, você ficava atrás lá. Tipo, tô nem. Então, vaza. Ajudar. Ajudar. Deixa eu ver aqui, a missão tá muito pequenininha ali. Cadê? Ajudar. Preparar a oficina. Eu já coloquei, né? A oficina está em boas condições. Acho que eu já ajudei, né? Temos que fazer um barco também. O que a gente precisava é de dormir, né? Deixou ele lá. Nossa, agora apareceu um monte de missão lá, né? Deixa ele construindo ali, consertando o negócio. Aguarde até... Tá, a gente tem que aguardar esperar ele consertar... Consertar a oficina lá. Nem sei, não acho que é minha casa. Ali não. Perdi minha casa, velho. Nossa, as casas estão tudo bagunçadas, né, mano? Eu nem sei onde que é minha casa, velho. Perdi minha casa. Essa daqui, ó. Por aqui. Essa daqui, né? Não, não. Eu já perdi minha casa total. Olha que essa aqui não, né? Poxa, vamos lá ver se ele tem... Poxa, eu nem lembro de onde que é minha casa agora. Minha casa está perdida aí no mundo, hein, mano? Ele está fazendo... Ele está mexendo nela ainda, né? Estou trabalhando nela. Não vai terminar, ó. Onde que ele foi? Agora que ele está consertando aí. Deixa eu ver se eu acho minha casa aqui. A gente tem que ir lá na minha casa, pô. Não dá para marcar, né? Centralizar o jogador. Mover o mapa. Minha casa. Vamos lá. A gente vai achar essa casa, mano. Como assim? Eu não vou achar a minha casa. Deixa eu ver onde que a gente está. É só ficar olhando aqui e a gente acha ela. Pode ficar olhando no mapa aqui, né? Será que minha casa é essa daqui, cara? Essa aqui, deixa eu ver. É. Foi, é. Ah, é porque ela mudou. Não era assim. Ela está mais bonitinha, né? Não era assim, pô. Agora vamos dormir aqui para recuperar minhas energias. cochilo culto, cochilo longo, cochilo longo. Aí, fogo salvo. Agora vamos lá ver se o cara terminou, terminou de fazer a oficina. Parece que escureceu, mano. Temos um quadro ali. Deve ser um quadro de missões. Desceu. Será que ele está dormindo? A oficina pronta. Falei com... O cara tem uma lanterna nos olhos. É um robô? Claro que ele vai ter, né? Modo despedido ativado. Adeus. Vamos ver como é que ficou a nossa oficina aí. Que sim, hein? Nossa oficina aí é nossa agora? Encontre... Encontrar e se apresentar ao Samuka. Olha, nossa oficina aí. Que isso, cara? Ela é grande. Olá, vizinhos. Encontrar com o Samuka. Será que é a de Samuka? Será que essa oficina é minha ou é dele? Não sei, né? Aqui, tem umas coisas aqui que a gente pode desmontar aqui. A gente tem que... Eu vou... Vou dormir até o amanhecer. Está escuro pra caramba, velho. Não é a sua casa aqui? Está escuro, né? Dormir até amanhecer aqui, hein? Espera aí. Até amanhecer. Mas não rola ficar andando esse escuro e dela aí. Eu nem tenho uma... Eu nem tenho uma... Uma lanterna, pô. Apresentar ao Samuka. Vamos ver onde está o Samuka aqui agora. Isso é fácil. Só a gente ver pelo mapa. O Samuka. Aqui está o... O robôzinho, né? Samuka, cadê ele? Caramba, não tem Samuka aqui, não. Qual que é essa missão? A gente pode ver o número da missão? Deixa eu ver. Conhecer o Samuka. Ah, essa... Essa coelhinha aí. Coelhinho ou gatinho? É um gatinho, né? Pirraça tem algo para te mostrar. Vamos aqui no Pirraça aqui primeiro. Vamos no Pirraça. Aquele Pirraça, naquela hora ele queria falar comigo de toda forma. Eu estava dispensando ele, né? Sai de perto de mim. Eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando, pô. Ele vai juntando um monte de missão, né? Cadê o Pirraça? E ele? Samuka, por favor, fazia silêncio. Estou dormindo. Ah, mentira que o cara está dormindo, velho. Está dormindo? Vamos aqui conhecer o Samuka. Ah, esse aqui que é o Samuka, ó. Ela está dormindo. O cara vai acordar? Não arriscou, hein? Para onde que a gente vai agora? Vamos ver outro lugar aqui que a gente pode ir. Ela está dormindo. Não vai dar para conversar com ela agora. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. E se você gosta do canal, gosta do conteúdo, deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.